Ah, olha aí, foi preparado um chuveiro aqui pra galera que chega do passeio de boia Olha só que interessante aqui, ó Já que a galera chega aí com muito barro, aí tem, é... Muito legal, né? Aqui o chuveiro, ó Parece a prova da lama do domingo legal Lá do nosso querido Gugu Liberato Quando lá os modelos ficavam com a lama no corpo e tinha que lavar, né? Lembra isso? Mas é uma festa muito bonita aqui em Porto Ferreira O público aguarda, as famílias, olha ali, as crianças Muito bonita a festa, muita gente aqui Além de ajudar as entidades aí com as barracas, a praça de alimentação, a diversão Esse evento que acontece há mais de 26 anos É uma grande festa, viu? Que envolve aí os colegas, os amigos Que se unem já há um bom tempo antes pra preparar ali as boias, preparar ali as balsas Agora então começa a chegar aqui, ó A galera já tá descendo, a gente vai acompanhando aqui mais de perto Olha ali em cima, o público que aguarda também Olha só, é muita gente aqui na área de lazer, o João Ferreira Ali na Ponte Metálica também do Rio Mojiguassu, muita gente ali passando, transitando pelo local Esse evento que também movimenta o comércio da região próximo aqui à Ponte Metálica Aqui próximo à área de lazer A gente vai ver também os ranchos, passeios de jet ski Olha lá, os barcos chegando, canoas A intenção desse evento é preservar aí a natureza Tanto é que todo lixo, ele é deixado em sacos plásticos, né? Em sacolas E também a intenção, o objetivo do evento é aí a conscientização da preservação da natureza Várias cidades presentes, Pirassununga, Santa Cruz das Palmeiras, Ribeirão Preto São Paulo, São Carlos, Descalvado, Santa Rita do Passa 4 Todas as cidades aqui da região de Porto Ferreira Olha aí, muita gente aqui acompanhando Olha aí o público aqui que corte essa festa Aguardando aí a chegada das boias Tem mais gente chegando, viu? Agora só foi o começo aí Esses são os primeiros que estão chegando Olha aqui, uma visão aqui, ó Das escadarias aqui Da área de lazer E daqui a pouco tem mais, mais pessoas chegando Ao todo, mais ou menos, aproximadamente umas mil pessoas que descem E umas três mil que aguardam aqui Ao todo, chega aí a um público de cinco mil pessoas aqui na área de lazer Mas a galera que está lá na entrada aqui do recinto Onde tem lá a praça de alimentação, os vendedores ambulantes e o estacionamento Olha aqui é a tenda, a barraca do asilo, né? Do solar dos jovens de ontem Movimento, olha aí, movimento grande Fala, Jorge, tudo bem? Olha o cachorro quente Olha aí, tudo bem? Olha aí, tudo bem? Olha aí, mostra o cachorro quente Olha aí, mostra o cachorro quente O cachorro quente puro, o cachorro quente barronça O que que vem? Batata palha, salsicha A gente tem salsicha, às vezes não Depende do cliente Maionese, olha aí, tem pastel também Legal Olha aqui a galera que já chegou, já desceu Olha aí Olha aí A galera que já chegou aqui, eles vão aí descarregando Tomam o banho lá, quem quer, naqueles chuveiros que eu mostrei E aqui a festa continua, viu? Quem pensou que a festa terminou, não terminou não, ela continua Uma ambulância foi preparada, caso haja necessidade de alguém precisar Tem aqui um caminhão da prefeitura, ali preparado também E aqui então a festa continua Olha só, tem lá os banheiros químicos também que foram preparados Ali tem o busão, vem, que tem E aqui a galera aí que vai a tarde toda nessa festa Aí aproveitando esse dia de sol, esse dia quente aqui na cidade E curtindo aí, aproveitando esse grande feriado Vamos voltar lá, lá para o Rio, para ver lá o movimento das boias chegando Está vendendo muito churros, uma honra, é? Olha aí, olha, o churros, o que que tem? Doce de leite? Doce de leite de bolado É, olha aí, olha O churros tem mais barracas aqui, olha Olha, muita gente aqui, uma multidão em Porto Ferreira Vamos acompanhar mais um pouco aqui, olha Esse grande movimento O churros tem mais barracas aqui, olha